O programa Cidade Solidária oferece duas modalidades de assistência, o acolhimento em unidades da prefeitura e o aluguel social para quem acolhe famílias que moravam em áreas de risco. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Teresina tem um comunicado especialmente para aquelas famílias acolhedoras. Emanuel Pereira vai explicar para você. Com a chegada do período chuvoso em Teresina, muitas famílias que moram em áreas de risco já estão preocupadas com possíveis alagamentos e enchentes. Por isso, a prefeitura de Teresina vai oferecer assistência por meio do projeto Cidade Solidária. Quem tem mais informações é o secretário de Assistência Social, Alain Cavalcante. Esse programa acolhe essas pessoas e as famílias que acolhem essas pessoas têm ali um auxílio financeiro, uma ajuda da prefeitura municipal de Teresina, no valor de 300 reais. Além disso, a família que está nessa situação de desabrigamento e acolhida por alguma outra família, no caso Cidade Solidária, ela também recebe da prefeitura municipal de Teresina, cesta básica, o kit de acolhimento, o kit de higiene pessoal e o kit de limpeza. Tudo isso por um período de até 12 meses, para poder dar suporte a essa família que, por um acaso, fica aí desabrigada por conta de alguma situação que eu falei há pouco. Cidade Solidária, nós temos duas modalidades. A modalidade de família acolhedora e a modalidade que não utiliza família acolhedora. Você pode procurar algum imóvel, alguma casa, algum espaço que você possa estar alugando ali por esse valor, ou maior que seja, mas a prefeitura municipal de Teresina, oferta esse valor de 300 reais. E temos também essa modalidade de família acolhedora. Lembrando que qualquer modalidade que seja, você tem que ir na Saad, a Saad da sua região é a responsável para estar acolhendo você, cadastrando você e encaminhando seus dados para a SEMCASP. Nós da SEMCASP fazemos o pagamento e fazemos também a distribuição, ou melhor dizendo, fazemos a concessão daquilo que é direito seu. O secretário também mencionou o novo CRAS na zona leste da capital. A expectativa é de que o local atenda cerca de 8 mil famílias. É um CRAS que já é há bastante tempo esperado, por aquela população ali da região da Vila Bandeirante, Satélite, Pissarreira, Vila Maria. Toda aquela população ali será atendida por esse CRAS. Nós temos hoje um CRAS de maneira improvisada, numa casa alocada, e aguardando agora ainda esse primeiro bimestre, talvez, esse CRAS que a comunidade tanto espera, CRAS Leste 2, no sentido de estarmos atendendo essas famílias num espaço melhor e mais digno.